Beijo, paixão, amor Sensação, só sinto o sol Luz, prazer, calor, verão Sensação, só sinto o sol Luz, prazer, calor, verão Luz, prazer, calor, verão Fonte de energia que aquece o coração Fela e bronzeada por um beijo de paixão Astro, rei da vida, é a estrela central Brilha dia a dia, todo fogo sensual Sensação, só sinto o sol Luz, prazer, calor, verão Sensação, só sinto o sol Luz, prazer, calor, verão Ponte de energia que aquece o coração Fela e bronzeada por um beijo de paixão Astro, rei da vida, é a estrela central Brilha todo dia, todo fogo sensual Sensação, só sinto o sol Luz, prazer, calor, verão Calor, 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 suor, suor Vigor, 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 vigor Desejo, prazer, prazer, ferver Ferver, ferver Beijo, beijo, beijo Beijo, beijo, paixão, paixão Amor, amor Sensação, só sinto o sol Luz, prazer, calor, verão Sensação, só sinto o sol Luz, prazer, calor, verão